Oi gente, meu nome é Belly e hoje vou ensinar uma receita de manjar de coco com calda de morangos. Os ingredientes e o passo a passo desta receita eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos começar a nossa receita pela calda. Corte os morangos ao meio e coloque em uma panela. Em seguida, acrescente 3 colheres de sopa de açúcar e 1 xícara de chá de água. Misture e deixe ferver até chegar ao ponto de calda. Em uma panela, coloque o leite, mas antes reserve 1 xícara de chá para que possamos diluir as 4 colheres de sopa de maisena. Após diluir a maisena no leite, acrescente essa mistura ao leite da panela, mas passe por uma peneira para que não fique nenhuma bolinha da mistura. Acrescente as 50 gramas de coco ralado. Junte a meia lata de leite condensado e misture tudo. Leve ao fogo médio, mexendo sempre até engrossar. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dar aquele tapinha no like. Assim, vocês ficam por dentro de cada nova receita e ajudam o nosso canal a crescer. Deixe ferver por mais 4 minutos, sempre mexendo. Molhe a forma de sua preferência e não seque. Despeje o creme que fizemos e leve para gelar por 1 hora. Depois que o manjar estiver gelado, desenforme-o na travessa de sua preferência. Cubra com a calda e decore com os morangos. Leve para gelar e sirva em seguida. E aí, o que vocês acharam dessa receita? Me digam nos comentários e não deixem de dar aquele like. Um beijo e fiquem com Deus.